Fala pessoal do canal Casa Tudo Mais, beleza? Estamos de conversível Você é besta, hein? Fusquinha amarela conversível, imagina, dando um rolezinho na praia Cabrio Lezinho Cabrio Lezinho Top, hein? E nas dunas da... É, dando um rolezinho na praia Solzinho na cabeça Que da hora No ano 90, na careca Não sei se foi o caso do Joel Rapaziada Que da hora Vou mostrar o Fouqueta Tá montando aqui, né? Tá montando, tá montando Ainda não tá andando esse carro, tá? Não tá andando Mas... Os bancos tá top Já? Já? E... Pra você ter uma noção, mano Olha como que o carro tá Ele vai montar e vai fazer o tempo funcionar Motorzinho 1.500 1.500 Deixa eu sair pra poder gravar Olha as dificuldades Não, fácil, pô Tá bom Olha aí Detalhe dos bancos e tal Que bonitinho Né? Com os detalhezinhos amarelos pra combinar com a cor do carro Pra combinar com a cor do carro Com o carro Já andou em carro conversível? Não lembro Acho que não Deve ser da hora Eu também não andei Mas deve ser sensação da hora Sensação Aqui também, né? Já acompanha Já Que da hora Que da hora Que da hora Não é um conversívelzinho originales Mas... Tá montado, ficou legal Tá na dúvida, coloca orbital Coloca orbital Quinze 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 Da hora esse fuqueta, hein? Rei, vai ler a gasolina, Rei? Gasolina 1.500 gasolina Que da hora Rei vai montar tudo Desde o painel Mostra o... Faz assim, Joey Que? Mostra o... A proporção assim, ó Não sei se quem é A outra Esse que a gente já gravou, certo? Que é do Rei também Bem diferentezinho, né? Muito diferente Da hora Ele vai ter capota, Rei? Não, né? Não, não vai ter capota Sem capota Não, sem porta Tipo buggy mesmo Desce, né? Ele vai descendo aqui O cara projetou o bagulho da hora Certinho Muito legal, velho Mas aí, muito pequeno Tipo um buggy, né? Só tem que tá aqui, ó Até o banco aqui é mais alto, né? Pra você ir parar Vai cair pra fazeiras especiais, né, meu? Você vai descer pra praia Você... Da hora Para o toquinho novo, ó Plástico Vai ter os faróizinhos de milha Vai ter muita coisinha da hora Olhando assim, né? Mas fala Nossa, que bagunça Tipo... Mano, que bagunça Que trampa vai dar Mas... Quando terminar vai ficar da hora Quando ficar pronto a gente vai gravar Cantinho o estepe, né? Que estepe, bebê? Não é não? O que é a caixa de roda? Ah, a caixa de roda Oxi Ué Falei que é a estepe aqui na caixa de roda É, eu olhei aqui e falei Ah, aqui é pra colocar o estepe, né? Não, mas a caixa de roda Não, a caixa de roda Caraca, velho Só mande de carro zero assim, moleque E o cabeluzinho, ó O cabeluzinho grande Os botões que a gente falou Que a gente não sabia Você viu? Até aqui, ó O cabeluzinho do lado da porta, ó É... Aqui e lá na frente também Acabamento o fogo de porta O chão, você viu? Que da hora esse tapetinho Tem tudo aqui, ó Tem tudo Não tem nada aparecendo Aqui? Tá aparecendo uma loja de... Só tem Fusca E aí... E um é diferente que o outro, né? Sim A frente Aquele para-choque que tá lá dentro é o traseiro Aqui, viu? O dianteiro já tá... Dá pra ver que é novinho, né? O para-choque dianteiro Ó Sim Igualzinho o outro lá, ó Aí, pra tirar uma foto daqui, ó Que louco Esse para-choque Já mandei uma foto aí Já mandei uma foto daqui Ó o Rei, o Rei vai começar a montar já, Rei? Não, acabou Nada, acabou Ele é tímido, ele não gosta de falar em vídeo Nossa Olha lá o farol lá, gente Ó Olha Tô louco Farolzinho de... Farolzinho de LED, hein, filho Cê é enjoado, hein Ainda não Da hora, hein Tô louco Legal, né? Eu vi um farolzinho de LED no Chevette Nos pisca Ficou legal ou não? Ficou da hora Beleza? Essa setinha em cima é da hora, né, velho? Top Aqui assim, tipo assim O Rei vai ao mestre das elétricas Opa Piscou Piscou lá Olha a cara dele Ainda não Opa Piscou Piscou lá Atrás tem muita LED da Rei? Não Não, mas é normal Tem muita tinta Aqui nas mãos Nos caixinhos Assim, né? Daqui a pouco ela vai A segunda Daqui a pouco eu pego pegando Já Finalizando Piscou Então é isso O Rei vai fazer de tudo, né, Rei? Faço Que maravilha Projeto seu da espaço inteiro Aí sim Só ligar pra ele É só vir aí Que ele faz Dá uma passada ali No jet Vou passar no jet Liga pro Rei Quebrou ali Batucção Eu vi Quebrou o final de semana Batuque Telefone Se liga Final de semana foi caro E lá é Aqui a lojinha do Rei Ó Que gosta de jet Aí já é o GTI Putz Que moleque Ai, cara Qual que é a cilindrada dele? Mas anda bem, né? Pra cacilda Ó Acelerar na água Moto de Moto aquática Você é louco, deve ser bem louco, hein? Você não andou de jet? Você não andou? Nunca Mano, eu também não andei Esse Marcel só me envergonha Ó Isso, afoga a moto, cara Caraca Motor, motorzão Vídeo exclusivo, hein? Ah, olha Olha a música cabriolet Jet Olha de fundo ali Fulcão E é o i30 É o i30 Olha aí, Valdinho Vem comprar o i30 Você é louco, deve ser bem louco Olha o painelzinho Caraca Caraca Nunca tinha andado na vida Ele tinha dois, esse cachorro Sessenta no motor, né? É, em cima do motor, verdade Bom, a gente não manja Já não manja de carro Já não manja de carro Imagina de jet A gente gosta, gosta muito de carro Mas... Cidade acelerada, velocidade Carro baixo Beleza o lançamento, carro baixo, turbo É isso aí Enfim Certo, pessoal? Certo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quer falar alguma coisa, Jay? Obrigado mais uma vez que vocês estão chegando agora Assiste aí um pouquinho Comente Pode xingar, pode criticar A gente tenta melhorar o máximo que pode É isso Se inscreve, compartilha Deixa o like Ah, se quiser seguir a gente no Instagram Que a gente só posta meme besta de carro lá Tá? Carrozinho tudo mais Carrozinho tudo mais tudo junto Beleza? Carrozinho tudo mais tudo junto Valeu, pessoal E... Seguinte, pera aí Ah, dica Tem... Segura aí, segura aí que tá cansando de me lembrar Ah, saiu o dedo Que nós é bem amador Aí É... Agora já tá chegando Você viu que eu... Eu vou postar Já não postei no nosso Insta, né? Não, tem que postar lá Vou postar no Insta Tá acabando Já foi soldado Ele tá pulindo Ele... Só falta pintar E a gente vai ver a Saveiro Vai ter videozinho Mano, vai ter video da Saveiro Tô ansioso E... Mano... Já já... Já já... Já já... Já tá chegando A gente... A gente vai ver como ela vai estar ficando Beleza? É... É isso Tô... Tô...